Como o Exu trabalha a transformação nos caminhos do filho? Olha que dúvida interessante da nossa amiga. Vi alguém falando que Exu trabalha no caos. Ele bagunça toda a vida da pessoa para depois ele arrumar. Será? Não. Não é o Exu e a Pombagira que vai bagunçar a sua vida. Na verdade, esse caos, que é a transformação que Exu vai fazer, ele vai pegar o que já está bagunçado na sua vida e ele vai transformar e dar um caminho novo. Mas muitas vezes você está nesse caos, na sua zona de conforto. Aquilo já é um trabalho, muitas vezes, que está te dando migalha, que você já não aguenta mais. Ou uma relação amorosa, onde você está sendo humilhada, traída, onde você está ali com esse sentimento, né? Recebendo somente coisas ruins, ou seja, o caos já está instalado. Só que, às vezes, a pessoa se acostuma tanto com a dor e quando Exu entra, ele chega para arrumar. E para arrumar, ele vai ter que tirar determinadas coisas. Porque, gente, a vida da gente é igual um copo. Então, eu tenho um copo, certo? Se esse copo estiver cheio de água suja, barrenta, água que está totalmente contaminada, como que eu vou fazer para colocar água limpa e tomar? Eu tenho que tirar essa água suja e eu tenho que limpar o copo para que a água limpa entre. Ou seja, se a sua vida está cheia de negatividade, migalha na vida amorosa, financeira, dependência, espiritual, familiar, sua vida está um caos. E daí, Prechu, que é o guardião dos caminhos, te dar um caminho novo, um caminho de uma prosperidade, um caminho de uma relação legal, um caminho de ter uma espiritualidade livre, o que vai acontecer? Determinadas pessoas e situações terão que sair da sua vida. Isso é fato, gente. Para que a gente tenha um resultado novo, uma coisa nova, a gente tem que seguir um caminho novo. E daí, muitas pessoas estão tão acostumadas com aquela vida de dor que quando se tira alguma coisa, ah, mas foi o Exu que trouxe o caos. Não, o caos já estava instalado. Você não pediu coisas novas? Você não chegou no seu Exu e pediu amor? Pediu prosperidade? Pediu coisas novas? Pediu espiritualidade? Uma conexão diferente? Vai ter que sair. Vai ter que sair o pai de santo mal intencionado? Vai ter que sair determinado trabalho que não contribui? Pessoas que estão te dando migalha? Vai ter que sair. Então, não é ele que bagunça. Ele vem para consertar. Ele vem justamente para te dar coisas novas. E você está preparado para tirar da tua vida um monte de situação negativa? Não se acomode com migalhas. Confie que o que tiver que sair da sua vida, e muitas pessoas vão te julgar, e vai acontecer muitas pessoas falando assim, ah, agora você virou egoísta, agora você só pensa em você, é necessário. É necessário que saia mesmo, para que você se encontre com você, para que Exu te mostre que você merece mais. Porque Exu é isso. Exu é caminho, Exu é movimento, Exu é transformação, Exu é prosperidade, Exu é amor, Exu é família. E você tem que estar disposto a abrir mão de determinadas coisas para viver tudo isso. Então, não é o Exu que cria o caos. Ele não bagunça a tua vida. Ele conserta o caos que já estava. Claro, Exu. Salve o povo da Macumba. Salve o clã. Salve a espiritualidade livre. Salve o nosso povo ancestral, gente. Salve Exu e Pombagira. Salve as forças. O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre. Livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos. Onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, a gente também faz um jogo de revelação do seu Exu e da sua Pombagira para saber o nome e o reino que eles pertencem. também fazemos um jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo que vai fazer buscar o seu caminho, como está a energia, o que está acontecendo ali naquele momento. Um jogo mais detalhado que também fazemos aí na força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do mercado livre. Uma plataforma super segura onde entregamos com toda a segurança para você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou está no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da Macumba! Salve a banda, gente! Axé! Salve a banda, gente!